NX8 virou um NX6 Eu vou ajeitar o roteador aqui, as coisinhas aqui no canto, né, daí eu tirei a caixa Meu cara, ó o grave Eu botei a caixa aqui dentro do gravizão que deu, meu Bem, assim ó Sabe que eu tô gostando de não ter unidade central, de ser tudo junto? Olha o tamanho desse cabo da grossura Né, assim ó O Renan fala que gosta do X3Z porque tem praticidade Mas mais praticidade do que isso, eu só tirei ali, ó O cabinho, olha só a conexão, ó Bem simples, não, e ó, sem muito fio O do LED, daí ele vem encapado aqui, ó, na capa, ó É só tu pegar aqui, eu só tirei, eu já deixei aqui, ó Quando eu quiser botar outra caixa pro lado Mais praticidade do que isso aqui Né, daí tá tudo junto A única coisa aqui, ó, tipo, eu só tiro E coloco na tomada Agora eu quero levar ali pro outro lado Desligo o tiro da tomada, levo Tem as rodinhas aqui, inclino ele Boto ali na outra peça Muito mais fácil, tem que tá toda hora plugando e desplugando Né, o NX6 aqui, ó, tem o NX8 Uma caixa, ele vira NX6 Mas é bem certinho, cai a metade da potência mesmo Tu sente a metade da pressão do grave E assim, o gravezinho aqui embaixo, ó Mesmo sendo uma caixa só E aí, aqui dentro E aí, aqui dentro Melhor Na praticidade que você tem, o acabamento da caixa Top Umas rodinhas ali, ó Só pega e leva pra um lugar, pro outro, rapidinho Sem frescura Tchau Tchau Tchau, tchau.